A víbora do gabão é uma serpente incrível, linda, ela é grande, ela é robusta, meio pesadinha. Ela é uma viperídeo, mas é da subfamília viperine, por isso ela não vai apresentar a fosseta lorial que as nossas crotalinas aqui apresentam. A víbora do gabão tem um dentão muito sinistro, cara, é grande pra caramba em proporção a qualquer outra serpente. Não só isso, ela é uma serpente que produz uma grande quantidade de peçonha. Sendo da serpente ordenhada em laboratório, a que mais deu peçonha, a gente considera que é a serpente que mais é capaz de produzir peçonha. E essa peçonha é bastante sinistra, lembra muito a peçonha da jararaca, é uma peçonha que causa necrose, bolhas e todos os outros problemas. É uma serpente de chão lá na África e gosta de se alimentar de aves despercebidas que passam por ali. Linda demais, não é não? Linda demais, não é?